E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje quero trazer mais um fornecedor de confiança pra vocês que são lojistas e sacoleiras, comprar com a total segurança, tá? E o fornecedor de hoje, ele trabalha com lindas sapatilhas, mules, calçados top de ótima qualidade pra vocês que estão pedindo bastante aqui no canal, tá? Mas antes de estar passando esse fornecedor pra vocês, peço pra vocês compartilhar esse vídeo deixar o like, tá? E se inscrever no canal se você não for inscrito porque o fornecedor de hoje família, vocês vão lucrar muito pra vocês que trabalham com revenda de calçados, tá? Então sem mais delongas, sem enrolação, bora para o vídeo de hoje O fornecedor que vou trazer aqui para vocês hoje é Oba Sapatilhas, tá? Ela se localiza no Brás, na rua Avenida Barão de Mauá, número 580 E relembrando que ela entrega pra vocês ônibus, correio e transportadora, tá? Pra vocês que falam que vieram pelo casal do Brás, a entrega é no mínimo 4 pares Olha que perfeito! Eu já vou estar passando pra vocês na telinha essas peças maravilhosas que ela tem, tá? E relembrando que é fabricação própria E começando com essas primeiras peças Com essas lindas sapatilhas Milena, listrado, nude, tá? Que está saindo sabe por quanto família? Apenas R$19,99 Olha que sapatilhas lindas Também vai ter essa sapatilha Maria Flor no nude, tá? R$19,99 Vai ter várias sapatilhas a partir de R$19,99 Olha que perfeição de peças e cores lindas, chamativa pra vocês, tá? E relembrando que vocês vão comprar direto com o fornecedor Olha esses outros agora, sapatilha Maria Flor na cor preta Também vai ter na dourada, tá? Olha que perfeito esses pares maravilhosos a partir de R$19,99 É uma pecinha mais linda do que a outra pra vocês Agora vai ter essa outra sapatilha Amora Preto R$24,99 Olha, também tem essa sapatilha Fropes Preto Nude R$24,99 Olha, são diversas cores Diversos modelinhos pra vocês estar escolhendo Além das sapatilhas, também vai ter os mules, né? Olha, tem esse mule Clarice Vinho A partir de R$24,99 São vários mules a partir de R$24,99 Precinho bacana pra vocês lojistas e sacoleiros Sair revendendo muito e faturando muito nas suas vendas, tá? Olha que mules perfeito, lindos Pra vocês estar revendendo aí na sua loja E também vai ter as rasteirinhas Que está saindo R$24,99 Essas duas primeiras E também vai ter essas rasteirinhas Maria Alice Vermelho A R$19,99 Vai ter também essas outras de R$24,99 É só precinhos bacana pra vocês Que falar que vieram pelo casal do Brás Ela vai entregar ônibus, correio, transportadora No mínimo 4 pares, tá? Então entra em contato com ela Que eu vou deixar aqui na telinha daqui a pouco o contatinho, tá? E lá na descrição do vídeo também E também vai ter esses mocassins Elise preto A R$26,99 Também vai ter de R$24,99, tá? É só precinho top pra vocês Está faturando muito Olha quantas cores desses mocassins Califórnia vermelho também Ó, vai ter no nude Vai ter várias corzinhas pra vocês Está escolhendo Olha que perfeito esse fornecedor Que o casal do Brás trouxe aqui para vocês Além das sapatilhas, dos mules Também vai ter esse kit de 4,6 Sapatilha rosa R$22,99 Vai ter esse kit de 4,6 Sapatilha cinza R$20 Vai ter várias corzinhas aí Pra vocês estarem escolhendo também Então chama ela no WhatsApp Que eu vou estar passando aqui a pouco na telinha, tá? E aqui na descrição do vídeo também O WhatsApp e o Insta dele Pra vocês entrarem em contato Já de imediato, família Faça seus pedidos Porque é um fornecedor de extrema confiança Aqui do casal do Brás E relembrando que todos os calçados Tem as numeração correta pra vocês, tá? E também vai ter esses no tamanho especial Esses mules lili especial preto R$28,99 Vai ter também no vinho Olha que perfeito Vai ter no marrom Vai ter no preto Vai ter no nude No onça No nude Verniz No branco Várias corzinhas A partir de R$28,99 Toda a fotinha vai estar passando aí pra vocês Estarem escolhendo, tá? E o WhatsApp Que tem o catálogo completo Pra vocês também Vai ter o link do site Tudo anotadinho pra vocês Está facilitando Na hora de vocês Fazer as suas compras E entrar em contato com eles E esse foi mais um fornecedor Aqui do casal do Brás, tá? Pra vocês chamarem lá E tá revendendo muito aí Nas suas vendas Compartilha esse vídeo Deixa o like E se inscreva no canal Se você não for inscrito Agora vamos para o contato Que eu vou deixar aqui na telinha E o WhatsApp é o DDD11995689393 Vou deixar o link do WhatsApp Que é na descrição do vídeo também Pra estar facilitando É só clicar E entrar em contato Diretamente com eles Relembrando Mínimo quatro pares Pra vocês que falarem Que vieram pelo casal do Brás Então chama eles lá Não perca tempo E feche um ótimo negócio Espero muito que vocês Tenham gostado Desse fornecedor E um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo